Famalicão lança Programa Municipal para o Emprego e o Empreendedorismo. A Câmara Municipal de Famalicão apresentou no dia 3 de junho, no Museu Bernardo Irmachado, o projeto Sou Mais, Empregabilidade e Empreendedorismo. O Sou Mais é um programa municipal que visa apoiar os jovens famalicenses ao nível do emprego e do empreendedorismo. E Sou Mais porque nós queremos que os jovens, depois de passar, depois de usar ou de passar por este programa, eles fiquem um bocadinho mais do que aquilo que eram antes. Portanto, é isso que esta denominação quer significar. E, portanto, acho que é feliz. Os grandes objetivos deste programa são, essencialmente, preparar os jovens para as oportunidades de emprego, incrementar a proatividade na busca do emprego, permitir às empresas e às entidades empregadoras em geral a possibilidade de pesquisarem a disponibilidade de ofertas dos jovens famalicenses à procura de emprego, criar condições para a entreajuda entre os desempregados, e este objetivo aqui tem a ver com a parceria que vamos ter com o Instituto Padre António Vieira, e também, digamos que é um objetivo mais secundário, mas que também é importante, que é incrementar os negócios entre as empresas famalicenses de modo a contribuir para a sua consolidação. Deste modo, o projeto está sustentado por um espaço no Portal da Juventude para jovens desempregados ou à procura do primeiro emprego, e para as empresas do Conselho. Nesse portal, os jovens podem efetuar o seu registro, anexar ao mesmo o seu currículo, que fica assim acessível a todas as empresas também registradas no portal, e até solicitar uma entrevista de emprego. E uma das maiores virtudes desta proposta é que ela dirige não só para aqueles que têm necessidade de encontrar uma colocação, um posto de trabalho, como também para as empresas que têm necessidade de encontrar o colaborador certo para ocupar esse posto de trabalho. Já lá vai o tempo em que as pessoas, quando terminavam o seu processo de formação, muitas vezes até antes de terminar o seu processo de formação, tinham um emprego. Já lá vai o tempo dos empregos para toda a vida. E, portanto, nós vivemos numa contingência diferente. Eu não me atrevo a dizer mais difícil, nem mais fácil, porque há situações que pioraram, há outras que melhoraram. E, de facto, hoje os jovens vivem uma dificuldade muito grande em alguns setores, nomeadamente no setor da criação de emprego, e na situação relativa à colocação profissional. Esta sessão ficou ainda marcada pela assinatura de um protocolo entre a Câmara Municipal de Famalicão e o Instituto Padre António Vieira para a dinamização de grupos de entreajuda com desempregados, os denominados GEPs. E esta lógica de tentar incentivar a entreajuda na comunidade, na sociedade, tem sido uma experiência muito bonita, que não consigo deixar de dizer esta parte mais emocional, e que tem criado frutos. Temos agora animador, muitos participantes do GEP que agora arranjaram um emprego e que são agora também animadores de grupos. E temos sobretudo o testemunho das pessoas a dizer que vale a pena semanalmente encontrarem-se e terem este objetivo de ajudar as outras pessoas. E porque talvez seja a nossa natureza que quando alguém nos pede ajuda nós muito mais depressa nos levantamos do que quando nós próprios temos a precisar de ajuda. Portanto, é esta a essência do GEP, dizer que o GEP só existe também pela generosidade dos animadores voluntários. Este GEP, esta relação aqui com a Câmara, nasceu assim. Câmara Municipal de Famalicão apresentou o projeto Sou Mais Empregabilidade e Empreendedorismo.